A semana começa com a atuação de uma área de baixo, a pressão atmosférica na costa do estado de São Paulo e que vai provocar chuva desde o litoral paulista até o interior do Brasil, como é o caso de Mato Grosso do Sul e Sul de Mato Grosso. Mas o grande destaque desta semana é a formação de um ciclone extratropical que vai provocar fortes temporais e algumas preocupações nesses próximos dias. A chuva volumosa vai se espalhar desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, mas o maior destaque e alerta vai para o leste catarinense que deve registrar mais de 150 milímetros nesses próximos dias. Um vento forte também deve ser registrado, inclusive em Florianópolis, rajadas que podem beirar a casa dos 100 quilômetros por hora. Além da chuva volumosa e dos ventos, o mar também fica bastante agitado, principalmente entre a quarta e a quinta-feira com ondas que podem chegar até 4 metros de altura. Então, alerta para esta semana, muita chuva, principalmente em Santa Catarina.